O Bom Dia está de volta com uma pergunta. A saúde pública no Brasil tem cura? Ontem você viu aqui falsos dentistas atuando livremente no Maranhão. Sem diploma universitário, sem equipamento adequado, sem fiscalização. Nós recebemos novas denúncias, desta vez no estado do Pará. Diante de uma microcâmera, esta moça oferece prótese dentária e afirma que tira o molde que é feito na boca do paciente. Para tirar o molde, eu que tira. Exercício ilegal da odontologia. Moldagem ou qualquer outro tipo de procedimento dentro da boca do paciente é prerrogativa legal do cirurgião dentista. Indiferente, a moça debocha. Eu não sou dentista, eu tenho algum crachá, estou com roupa branca. Nesta outra empresa, antes mesmo do exame bucal, este falso dentista já define qual prótese o paciente deve usar. Depois ele fala abertamente. Você mesmo faz o molde? Fazemos o molde. Você indica para as pessoas a melhor prótese para elas usarem ou você não indica? Com certeza, né? A gente indica a melhor. Mas você é dentista? Não, eu não sou dentista. Ele não pode dar diagnóstico, ele não pode sugerir, ele não pode indicar, ele não pode fazer absolutamente nada. Denúncias de pacientes e dentistas costumam levar o Conselho Regional de Odontologia a consultórios irregulares e sem higiene alguma. Desde uma simples infecção, como infecções do tipo a hepatite B, hepatite C, a própria AIDS, a pessoa pode adquirir em ambiente insalubre, em ambiente que não tem o mínimo de condições de higiene. O Conselho Regional de Odontologia acredita que 270 falsos dentistas estejam atuando no Pará, principalmente no interior do estado. O exercício ilegal da profissão de dentista é crime com pena prevista de seis meses a dois anos de detenção. Em 2006, em Nove Pichuna, no sudeste do Pará, Gilmar Ferreira dos Santos, de 25 anos, morreu depois que um falso dentista tentou extrair um dente dele. O pai de Gilmar afirma que não sabia que o dentista não era formado. Sabia que ele era dentista, que ele teve aqui de extrair um dente aqui, mas não sabia se ele era formado ou se não era. Infelizmente, meu filho já foi e não volta mais. Infelizmente, meu filho já foi e não volta mais.